E o tempo fechou legal na partida aí, entre Corinthians e Flamengo, após a entrada ali, uma tesoura do Yuri Alberto no lateral Wesley, acabou aí gerando muita confusão, veja aí. O clima, uma chicotada do Yuri Alberto, tá ali o Bruno Henrique tentando entrar no bolo da confusão, o Matheus Bach tá pro Flamengo por ali também, que entrada foi essa do Yuri Alberto receber o cartão vermelho direto? O Ramon Abate se afasta, apenas observa, o Yuri cobra alguma coisa, Ramon Abate e Abel mandam pra fora o Yuri Alberto, expulso direto com o cartão vermelho. Com o relógio chegando perto de 5 minutos de acréscimo. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, o Alcaraz, alguns fizeram um movimento de soco, o Alcaraz faz um movimento de soco na direção do Kaká. Olha lá, o Rian faz um movimento de soco de cima pra baixo. É que a mão do Alcaraz vai no rosto do Kaká, atinge o Kaká. É, olha, todo mundo, o Rian também bate de cima pra baixo, faz ali um movimento. É um bolo. Acho que a questão é a mão do Alcaraz na direção do rosto do Kaká, como se fosse um soco. Talvez tenha detectado isso como racino até, da média, na confusão, o Wagner rindo aí, chamando o árbitro Ramon Abate. Vamos ver, ó. Essa é a imagem que está sendo exibida aqui no telão. É a imagem que você tem em casa. Ó, ó, o Alcaraz, ó. O Kaká, ó, e tem também, tem a mão do Kaká no pescoço do Alcaraz. A mão ali do Kaká no pescoço do Alcaraz. Ninguém é de ninguém nessa confusão. Vamos ver o que vai detectar o Ramon Abate. Será que tem visitado o oftalmo regularmente? Vai ter de ser no detalhe. O detalhe é atrasar o jogo por causa disso é bobeira. Bobeira. Porque senão vai ter que dar cartão pra todo mundo. O jogo já podia ter andado. Todo mundo brigou ali um pouquinho mais, um pouquinho menos. É ruim pro jogo isso aí. É desnecessário também, né, de que confusão dessa. Todo mundo envolvido. O Alcaraz estava ali, exatamente. Todo mundo envolvido. Saiga o jogo. Vamos embora. Nós já temos mais de quatro minutos de paralisação. Mais de quatro minutos de paralisação. Já são seis e oito em São Paulo. É, o jogo estava ali. Imaginando uma situação normal. O jogo pra terminar por volta de seis. Está de seis e oito e tem coisa ainda pra acontecer. Já estamos invadindo, inclusive, o aquecimento de Juventude Internacional. Você vai ver as seis e meia. Bola rolando lá no Alfredo Giacone. E o árbitro está cheio de dúvidas. De olho no monitor. Repare que ele deixou correr. Na imagem, ele está ali agora com o Yuri Alberto. Na imagem, maior imagem, que é a imagem da reprise. Depois com o Charles, ele ficou apenas à distância e largou a bomba na mão do VAR. Vermelho pro Cacá, vermelho pro Alcaraz. Um vermelho pra cada um. Então mais dois expulsos. Amarelo. Pro Carlinhos. Pro Carlinhos. Estava na mira, ali na reta, o Carlinhos. E aí os jogadores do Flamengo vão dizer que teve mais gente no Corinthians que merecia levar cartão. Que pressão pra cima do Ramon Abateabel. Então Cacá e Alcaraz expulsos. Na estreia, o Alcaraz leva o cartão vermelho. A pegada do Cacá no gogó. Oi, Amanda. Angel Romero aqui já com a gente pra falar dessa vitória do Corinthians. Muitos sentimentos, Romero, dentro dessa vitória de vocês hoje. Tô falando muitos sentimentos dentro dessa vitória aqui hoje. Seis rodadas sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Via de derrota na Copa do Brasil. Quais são os sentimentos de vocês nesse momento? A vitória é muito importante, né? A gente precisava de uma vitória dessa. Ante um adversário muito forte. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Mas a gente tinha que ganhar hoje. A gente tinha que ganhar hoje. Tinha que deixar os três pontos aqui pra nossa torcida que fez uma festa bonita. Então a gente vai muito feliz. Esse aqui vai dar muita confiança. A gente tem um parate agora importante pela data FIFA. Mas dá uma confiança muito importante pra o elenco que precisava, né? De uma vitória como essa. Romero, até sobre isso. Você fala dessa questão de parada pra data FIFA. O quanto esse momento vai ser importante pra vocês? Pra se preparar? Teve a chegada aí do Héctor, do José Martínez. Pra vocês terem tempo de trabalhar. E o quanto esse jogo aqui determina uma mudança? Uma virada de chave do Corinthians pra esse restante de temporada? Não, essa semana vai ser muito importante, né? A gente, desde que o Ramon tá aqui com a gente, a gente não teve essa semana, né? Uma data FIFA como essa. A gente vai trabalhar muito nas finalizações. A gente precisa ser mais incisivo nessa finalização. E tomara que a gente volte com mais trabalho, com mais vontade pra continuar essa batalha que a gente sabe que tem que tirar o Corinthians dessa situação incômoda. E essa vitória vai dar muita confiança, como falei, pra gente. E uma sequência importante que a gente tem. Já tem o logo aí, a Copa do Brasil, pra gente virar o jogo. Obrigada, Romero. Léo. Já vou aproveitar aqui, já vou emendar com o Fabricio. Que leitura que você faz? O que faltou pro Flamengo sair hoje daqui até com um resultado melhor? Talvez um empate, já que o jogo foi tão truncado, tão amarrado, tão difícil. E também, o que aconteceu ali naquela confusão no final do jogo? O VAR que é chamado, a arbitragem que para. Isso atrapalha um time como o Flamengo que tava precisando correr atrás do resultado? Cara, primeiramente, falar do jogo. Acho que é um jogo bastante equilibrado. Acho que a gente acaba pecando em dois gols. Onde que o Corinthians aproveita, faz os dois gols e depois o jogo começa a ficar picado. E é incrível. Todo jogo que o Ramon tá, acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem sempre super polêmica. Muita gente reclama muito da arbitragem dele. Talvez ele tenta se impor muito na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra do jogo. É incrível. O primeiro cara que dá o soco acaba nem levando amarelo. Então, são coisas que sempre quando tá aí no jogo acontece esse tipo de coisa. É um jogo clássico grande igual esse do futebol nacional. A gente tem que saber melhor a arbitragem para poder aplicar as regras dentro do jogo. Mas a gente não pode usar isso como desculpa também. É trabalhar, manter a cabeça erguida. Para se preparar agora nessa data FIFA para quando a gente voltar, a gente voltar a fazer grandes jogos e conquistar grandes resultados. E como aproveitar essa parada da melhor maneira? Porque o Flamengo tem uma sequência de jogadores que passaram por lesões. O melhor agora é um descanso, é diminuir a rotatividade do treino ou é treinar e corrigir? Talvez não tenha um melhor momento para a data FIFA acontecer a não ser agora, né? Vide o tanto de atleta que a gente tem lesionado. Então, dar uma pausa no campeonato sem jogos faz com que a gente consiga recuperar nossos jogadores. Para aí, quando a gente voltar, a gente ter mais opções nesse elenco super qualificado. Obrigado ao Fabrício. Paulo. Muito bem, então.